Olha só, existem dois tipos de respeito que você pode ter por alguém ou ter de alguém por você. O primeiro tipo é o respeito por admiração. Esse tipo de respeito realmente é mais trabalhoso, ele é mais difícil de você conquistar. Mas esse tipo de respeito por admiração, ele é robusto, ele supera crises, ele passa por cima de dificuldades. E existe o segundo tipo de respeito, que é basicamente o respeito por medo. É quando você tem medo de alguém ou quando alguém tem medo de você. Esse respeito é um pouco mais fácil de você obter, principalmente se você for alguém poderoso. Mas esse respeito é frágil. Quando você tropeçar, a pessoa que te respeita por medo, ela vai querer tomar o teu lugar ou ela vai querer sair de perto de você. E é isso que acontece com o bolsonarismo. O bolsonarismo, em grande medida, ele tomou pra si influenciadores e puxa sacos que tem esse respeito pelo Bolsonaro, baseado em medo. Em medo de quê? Em medo de não ter seguidor, em medo de não ter fama, em medo de não ter dinheiro, em medo de perder a eleição. O problema é que como esse tipo de respeito é frágil, e agora que o Bolsonaro tá afundando e a casa dele só tende a cair cada vez mais, ele não tá em ascensão, ele tá em queda, em queda vertiginosa. A galera que fica em volta, que ficava ali disputando pra ver quem era o mais puxa saco, começa a ficar na dúvida. E agora, puxa o saco de quem? Tá valendo a pena? E se eu sair? Ah, mas também não pode sair de forma muito brusca. Esse limbo, né? Esse purgatório de pra onde eu vou, pra lá ou pra cá, começa a produzir coisas interessantes. E é isso que nós vamos ver aqui. Então nós vamos ver aqui, Luciano Hang, nós vamos ver Constantino, nós vamos ver Carla Zambelli, nós vamos ver Ricardo Salles, Marcos Duval, Janaína Pascoal. Eu vou tentar passar rapidinho por eles e mostrar como o oportunismo no Brasil é uma doença, um negócio, é o que eu tenho falado nos últimos vídeos, né? Eu copiei isso do Renan. Nós não temos uma crise de radicalismo no Brasil. Nós temos uma crise de oportunismo. Beleza? Então já deixa o like, como você pode ver, eu não estou em São Paulo, não estou em casa. Eu tô no Paraná, nós estamos aqui no tour de Paraná. Inclusive se sábado, amanhã, você quiser ir no Congresso de Curitiba, tem, deve ter aí mais umas 5 ou 6 vagas. E Santa Catarina, Brasília, Porto Alegre, Minas Gerais, ABC Paulista, já tem datas pros seus congressos presenciais. Adquira o seu lugar, não fique de fora, que depois não adianta aparecer na porta. Beleza? Eu vou começar, tá? Por um cara que anda sumido, né? Luciano Hang, você lembra do Luciano Hang? Ele fazendo o velório do... O Luciano Hang, ele tem aquele negócio que assim, não é nem piada de duplo sentido, é piada de monossentido. O cara, assim, ele é tão picareta e o público dele é tão, tão, tão jegue que não dá nem pra fazer piada de duplo sentido. É piada de monossentido. Ele fala, estou aqui no velório, no velório do PT. Por quê? Por que estou no velório do PT? Por que, Luciano? Por quê? Porque o PT morreu? Porque o PT morreu? Olha aqui, ó. O PT morreu, né? Olha aqui. Logo que o presidente Bolsonaro perde o cargo, o que que acontece? Olha o Hang aqui, ó. Fico com a consciência tranquila. Nada fiz de errado, senão... Isso aqui faz tempo já, tá? ...trabalhado em prol de um candidato. Agora, temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer por um piloto, como eu sempre falo, e faço uma ótima viagem até, eu estou dentro do mesmo avião, né? Que o Brasil possa encontrar a paz, a harmonia, a felicidade, os empregos que o nosso povo sempre precisa. E eu estarei juntos. Vamos acabar com o discurso de ódio, pessoal. Mais paz, amor e felicidade. Tá bom, então. Tá bom, né? Então, o cara, pra começar, ele faz um vídeo segurando uma nota oficial dele próprio, né? Nota oficial de Luciano Rangue. Estamos juntos aqui com o novo piloto. Que tudo... Ainda falou de menos discurso de ódio, mais amor. Hum... Depois sumiu. Esse aí sumiu. Esse aí, meu irmão, um monte de loja que ele tem, um monte de dinheiro que ele falou. O quê? Bolsonaro perdeu, o Lula, o PT chegando pro outro dia. Eu tô quietinho aqui, ó. Tô quietinho aqui. Quer ver outro? Quer ver outro? Vamos no Constantino? Quem é que lembra desse dia aqui, ó, no pânico? Presta atenção. É um vídeo de quatro segundos. Olha o que o Constantino fala. Presidente, deixa eu experimento pra garantir que não tá envelhecendo. Presidente, deixa eu experimento pra ver se garantiu que não tá envelhecendo. Né? Aqui, ó. Aqui o Constantino do eu autorizo. Aqui o Constantino do... Olha, se querem reduzir todos os meus argumentos ao rótulo de bolsonarista, então que seja, sou bolsonarista. Né? Aí ele vai dizer, não, isso aqui é uma... Isso aqui é uma ironia, uma ironia. Sei, Constantino. Sei. Isso aqui é uma pito de cachorro. A gente sabe o que você fez. Este mesmo Rodrigo Constantino, esse vídeo também é de alguns dias atrás, nós já vamos chegar no caso da Carasambé, né? Dá uma olhada nele aqui, ó. Tá tudo certo criticar o Tarcísio por ele ser um tecnocrata, por ele nunca ter se manifestado muito sobre pautas de costumes, por ele não ser um conservador, né? Coisa que o Bolsonaro também não era muito, e liberal em economia ele foi tardio. Oita nóis! Quer dizer que o Bolsonaro não é tão conservador assim? Quer dizer que liberal também não é tanto assim? Que isso, Constantino? Eu não tô te reconhecendo, cara. Aí no final ele manda isso aqui, ó. Eu já até escrevi sobre isso. Assim como o senador Girão, meu amigo, não é um bolsonarista. E também tá tudo certo com isso. Menos para os bolsonaristas. Assim como os trumpistas aqui nos Estados Unidos, eles enxergam tudo de forma binária, né? E ou é um bolsonarista fanático, que chama mito, 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 ou não é leal. Ai, meu Deus do céu! Vivi pra ver o Rodrigo Constantino. Dizem, não, eu não sou bolsonarista. Os bolsonaristas são muito radicais. O Bolsonaro nem é tão conservador assim. E aí nós chegamos no caso mais grave de todos, que é o da Carla Zambelli. Antes eu dar a notícia, eu vou lembrar pra você quem é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli é aquele tipo de pessoa que, como ela não tem brilho próprio, como é uma pessoa que não tem talento, como é uma pessoa que ela precisa sempre de alguém pra se apoiar, ela é muito boa em tentar buscar algum foguete, algum rabo de foguete pra ela se pendurar. Então, a Carla Zambelli, que já foi do Femen, um grupo abortista, ela simplesmente, de repente, vira uma líder conservadora. Não, eu sou conservador aqui, pró-família. Ela, que já chamou o Moro pro casamento dela, não, porque o Moro é maravilhoso, o Moro é demais. Foi lá dizer que, não, 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 o Moro é um infiltrado do PSDB. O Moro não presta, né? Aí, o Bolsonaro, ele foi apoiar o Bolsonaro, o Moro é amigo de novo, agora o Moro tá de boa de novo. Esta pessoa, esta pessoa, dizia o seguinte do Alexandre de Moraes, Xandão é um rei absolutista cruel, perdeu a noção de como deve atuar na defesa da Constituição. Ô louco, um rei absolutista cruel. Olha isso aqui, o ditador Xandão genocida, agora quer impedir o pronunciamento contra a vacina. O ditador Xandão genocida. Ô louco, Carlinha! Ô louco! Olha aqui, impeachment do Xandão e Barroso! Ela quer o impeachment, ela queria o impeachment do Xandão e Barroso. Olha o que virou Carla Zambelli agora. Vamos lá? Vamos lá? O que o respeito por medo não faz com uma pessoa, não é mesmo? Vamos lá? Então, por exemplo, em relação à STF, o que foi que eu disse? Eu disse que eu procurei o Alexandre de Moraes quando tava quase completando três meses. Liguei no gabinete dele e pedi pra falar com ele. O que eu diria com o Alexandre de Moraes que eu cheguei a não conversar, tá? Ele não me atendeu. Você jura que ele não te atendeu? Você jura? Assim, o Alexandre de Moraes não atendeu a grandissíssima Carla Zambelli? Mas que surpresa, não? Mas eu diria que agora não é o momento da gente brigar com a STF. Nossa, Carla, mas você falando que não é o Alexandre de Moraes, a STF... Horas, é só vocês pensarem numa coisa. Se o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, que não são... Acho que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes mais, que não são da trupe do PT, forem empichados, vocês acham que vai entrar alguém pior ou melhor do que eles? Vocês acham que alguém indicado pelo Lula hoje vai ser melhor do que o Alexandre de Moraes? Vai ser mais bonzinha? Vai ser... Ai, meu Deus do céu! Peraí, o Alexandre de Moraes não era um... Como é que você falou? Um ditador genocida? Não, 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 mas pode ser pior. Apertou, botou... Mas e o PT? Agora é mais e o PT pra passar pano com o Alexandre de Moraes? Mano do céu! Vamos lá! Ser mais complacente? Não vai, galera. Não vai. Sinto muito, mas não vai. Então, o que eu disse é que não é a hora da gente brigar com a STF. É a hora da gente mirar no PT. Então, ele disse que eu peço trégua ao STF. Não é que eu peço trégua ao STF. Eu estou dando trégua ao STF. Autoestima é tudo na vida, amigão. O Alexandre de Moraes não estava conseguindo dormir mais. Ele falava, não acredito, a Carla Zambelli está no Twitter me chamando de ditador. Eu não sei mais o que fazer. Carla, por favor, me dê uma trégua. Por favor. Aí, ele agora pode dormir tranquilo. Porque Carla Zambelli decidiu dar uma trégua a Alexandre de Moraes. Dar uma trégua ao STF. Meu irmão, sabe o que está acontecendo? Eu vou te falar o que está acontecendo. Tá? A Carla Zambelli, ela tem zero preocupação com os ministros que estão lá. Quando o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes, que é de fato um cara ligado ao PT, e ele devolveu os direitos políticos do Lula, eu não vi a Carla Zambelli indignada. Quando o Bolsonaro colocou o André Mendonça, assessor do Toffoli, eu não vi ela indignada. Quando o Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro, eu não vi ela brava com o Bolsonaro. Sabe o que está acontecendo comigo? Sabe o que está acontecendo? Depois do episódio da arma, que ela foi lá e sacou a arma, e o cara falou te amo espanhola. Não, isso já é demais. Agora você, volte aqui. Quem é você para falar comigo? Piu, piu, piu. Eu tenho armas, eu mato você. Piu, 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 piu. Vem cá. O que aconteceu? Ela pode ser presa. Ela pode ser caçada e presa. E vou te dizer, meu irmão, quando a corda está no pescoço, você vê quem é quem. Você vê quem é que se mantém fiel ali até o fim ou, ou, quem fala, não, 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 veja. Esquece, esquece, esquece. O Esther, o que é Esther? Vamos mirar é no PT, tá? Vamos mirar é no PT. Cara, você enganou tantas pessoas para ficarem esperando as tais 72 horas. Você enganou tanta gente que ficou sob sol, chuva, borrachada, spray de pimenta na fuça, tá? Enquanto você ia para a spa, ia fazer um monte de coisa, ia curtir as tuas férias. Tá? Então por que que agora você não abraça a tua casa até o fim? Hein? Por que que você não se abraça e fica lá até o fim? Sabe por quê? Porque tá com medinho. Tá com medinho disso daqui. Olha a cara da Zambelli aqui, ó. Cadê? Eu confio nas Forças Armadas. E você? Quem é que não lembra desse vídeo dela aqui, ó? Os senhores. Dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas. Vocês vão querer prestar continência a um bandido ou a nação brasileira. Por quê? Ela pressionando o general... Eu não quero cartinha de apartidário, não. Agora tá na hora de general se posicionar. Foi lá pedir golpe. Foi lá pedir golpe e sabe que vai dar ruim. Aí no fim das contas, o que que acontece? O Bolsonaro é esbocair. Como eu te falei, é um querendo comer o outro, tá? Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com o Alexandre Moraes. Isso aqui saiu na Folha. Tá por que o Bolsonaro que não é líder de coisa nenhuma perde a eleição? Aí é isso. a culpa é da Carazambelli, a culpa é das ondas que são fraudadas, a culpa é do PL, a culpa é de não sei quem. Nunca é dele, né? Fugiu pros Estados Unidos, deixou a galera aqui na porta de quartel e a culpa nunca é dele. Tá? E aí, ele falou uma coisa dessa. Aí, não, 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 pegou mal, pegou mal. Aí foi lá o Paulo Figueiredo desmentir. Não, o presidente Bolsonaro negou de forma veemente que falou isso pra Folha, né? Aí, cara, o nosso sempre presidente, Jair Bolsonaro, desmente a Mônica Bergamo em conversa com o Paulo Figueiredo. Ah, claro, o Paulo Figueiredo tem uma credibilidade absurda, não é aquele que dizia que ia ter o mito ia agir. Tá bom, né? E aí, meu irmão? De novo, como é uma concorrência pra um ficar ali comendo o outro, um querendo, assim, pisar na cabeça do outro pra subir? E já vai o Ricardo Salles, né? E manda um tweetinho aqui, ó. Não tem coisa pior do que a gente trair. É a famosa indiretinha do covarde, né? Tá aqui, ó. Não tem coisa pior. Aí, até um cara comentou aqui, ó. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando a mesma Folha disse que você afirmou que a vitória de Lula foi legítima, porque o Ricardo Salles já falou, eu tô forte sem dor de golpismo aí. Não, o presidente Lula aí é legítimo, tamo junto, né? A Caralho Zambelli te defendeu, assim como defendeu quando você foi condenado por improbidade ou acusado por defender madeireiro. A hora não é de lacre, mas de união. Aham. Vamos se unir sim. Vamos se unir sim. Quer ver outra coisa aqui, ó? A Janaína Pascoal, ó. As pessoas que insistem em me procurar pra fazer alguma coisa pra impedir Lula de tomar posse, peço que contatem o astronauta, nosso senador pelos próximos oito anos. Ela ficou bravinha que ela tentou disputar o Senado angariando o voto de bolsonarista e a galera votou é no astronauta. O mito pegou e falou, Janaína é o caramba, eu vou no cara que eu confio mais aqui. foi no astronauta. Aí, ó. É, é. Vocês não me quiseram no Senado, agora vai lá cobrar o astronauta. Agora, você percebeu? Agora, você percebeu que você tinha que pagar um pedágio ideológico mais caro pra estar na trupe? Aí, quem curtiu é o Ricardo Salles. Olha aqui, ó. E quando você achar, meu irmão, que essa confusão tá no fim ou que não pode ter alguém mais burro pra aparecer, a Carla Zambelli fez aquela live, né, pra falar do caso aí do Bolsonaro não sei o que e da Jane Moraes. Olha quem aparece aqui, ó. Marcos Doval. Comentando ali. Não sabe de nada? Foi pra afastar o Xandão e para que o Bolsonaro possa voltar. Aí tá agora o Marcos Doval dizendo não, não, não. Isso aqui é tudo um grande plano pra eu pegar o Xandão e o Bolsonaro voltar. Mano, você tem problema, cara. Sabe? Em que planeta você vive? Olha ele aqui, ó, dizendo Sibeli, ele tem falado comigo diariamente. Meu Deus do céu. Quando você achar que você conhece alguém que é feito de geleia, que parece biruta de aeroporto, que não sabe pra onde vai, lembre-se desse vídeo. É Luciano Hang, é Janaína, é Carla Zambelli, é Rodrigo Constantino, o Marcos Doval, que esse é o mais perdido de todos. Lembre-se disso, irmão. O respeito por medo, ele pode ser até fácil de conquistar quando você é poderoso. O dia que você tropece, irmão, ali é briga de foice pra ver quem vai ficar com teu espólio. Beleza? É isso? Um abraço. Vamos questionar tudo.